Que esta minha morte tenha logo um fim Li este lamento no muro de uma avenida Só poderia escrever algo tão triste assim Quem tivesse muito desgosto pela vida Que esta minha morte tenha logo um fim Li este lamento no muro de uma avenida Só poderia escrever algo tão triste assim Quem tivesse muito desgosto pela vida Ou você algum dia já parou pra pensar Se exausta dos séculos de laputa A morte resolvesse se aposentar E não deixasse substituta Ou se arrependida de tanto matar E não tendo mais o que fazer Depois de decidir se aposentar A morte resolvesse morrer Ela castigaria muita gente descrente Que só vivia mal de sua boa sorte Gente que quando cansasse de viver eternamente Desejaria em vão conhecer a morte Você algum dia já parou pra pensar Se exausta dos séculos de laputa A morte resolvesse se aposentar E não deixasse substituta Ou se arrependida de tanto matar E não tendo mais o que fazer Depois de decidir se aposentar A morte resolvesse morrer Ela castigaria muita gente descrente Que só vivia mal de sua boa sorte Gente que quando cansasse de viver eternamente Desejaria em vão conhecer a morte 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 Desejaria em vão conhecer a morte